Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom estarmos juntos aqui para juntos recapitular ou você de repente estudar essa lição maravilhosa do Evangelho de João e nós estamos inclusive na lição 3, que realmente vai ter verdades impactantes para a sua vida. Mas antes de começar a lição, você já sabe o meu pedido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e já coloca o sininho das notificações. Você já sabe que esse canal só tem conteúdo relevante que vai contribuir para a sua jornada de crescimento espiritual. Então sempre que chegar um conteúdo novo nesse canal, você ativando o sininho, você vai ser notificado para juntos estarmos aqui nessa jornada de aprendizado da Palavra de Deus. E você sabe também, quem já me conhece, já sabe que eu gosto de desafio. E eu vou te desafiar, se você gostar, já dá a curtida e compartilha para pelo menos 10 contatos seus e você vai realmente auxiliar para que essa palavra seja reverberada para cada vez mais pessoas. E outro pedido importante, deixe aqui no seu comentário, aqui nos nossos comentários, de onde você está nos assistindo, deixe o seu nome, porque a gente gosta de ler os comentários. Inclusive eu vou mandar um abraço especial para as pessoas que têm o hábito de nos assistir. E primeiro eu vou mandar um abraço especial para Netaniel, que nos assiste direto de Maracanau, Ceará. Eu vou mandar um abraço também especial para a Geralda, da Igreja Adventista de Formosinha, sede, aqui pertinho da gente, em Formosa, Goiás. E um abraço também muito especial para a Júlia Benedita Arruda, que nos assiste de Cuiabá, Mato Grosso. Continue conosco, eu tenho certeza que vai ser uma jornada de crescimento espiritual. E antes da gente começar, claro, eu não vou deixar de apresentar os participantes aqui da nossa classe dos professores. Aqui ao meu lado nós temos o Adriano, que é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e diretor da classe Novo Tempo. Então dá uma saudação e aquele convite também especial, né Adriano? Obrigado Ricardo, olá a todos e obrigado mais uma vez por participar aqui do programa. E gostaria também de convidar vocês a estarem, se vocês estiverem aqui em Brasília, né? Venha no sábado visitar aqui o Espaço Novo Tempo na Igreja do Lago Sul. Serão muito bem-vindos. Muito bom. E ao lado do Adriano, está aqui uma mulher sábia que edifica o lar e edifica o meu lar. Lívia Vilela, minha esposa, que está aqui junto com a gente. Seja muito bem-vinda, Lívia. Vou fazer concorrência com o Adriano. Se vocês estiverem em Brasília, venha ao lago. Mas assiste lá na minha classe, classe 1. Muito bom, muito bom. Muitas programações maravilhosas aqui na nossa igreja. Vou fazer concorrência com o Adriano. Isso. E ao lado está o pastor também que vai se apresentar. Vai fazer um convite também, né pastor? Com toda certeza. E o princípio é o seguinte, seja lá com o Adriano, com a Lívia. O importante é que você é muito bem-vindo aqui à Igreja do Lago Sul. E claro, quem mora longe pode continuar com a gente aqui através do canal. E que privilégio a gente começar assim já agora na terceira lição, no último trimestre, né? Então vamos juntos aí. É verdade. E com prazer, eu sou o Ricardo Villela, ancião aqui da igreja. E fica aqui o convite. Venha nos visitar. Vai ser, certamente você vai ser muito bem recebido. E agora pra gente começar a nossa lição. Pastor, você pode fazer uma oração? Com certeza. Querido Deus, queremos te agradecer esse privilégio de estudarmos a tua palavra aqui juntos e pedimos que, mais uma vez, o Espírito Santo toque os nossos corações, destacando aquilo que é importante e principalmente nos ajudando a colocar em prática. Abençoa cada um dos amigos que nos assistem aqui a cada semana. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Nós temos aqui a lição 3 que diz a história de fundo, ou seja, o prólogo. E eu fiz questão de pesquisar aqui. Prólogo justamente é um texto ou uma advertência, geralmente breve, que antecede a uma obra escrita e que tem como objetivo apresentá-la ao leitor. E nós temos aqui o verso para memorizar, que é justamente o verso que está em João 1, 1, que já começa realmente esse livro com uma palavra muito forte, dizendo No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Muito forte esse verso. E nós temos aqui que a lição, o autor comenta, que a primeira lição da primeira semana, ela abordou justamente o final do Evangelho de João. Em que o apóstolo explicou por que que escreveu este Evangelho. E nessa semana voltamos justamente ao início do Evangelho, onde João procura explicar a direção na qual ele, inspirado pelo Espírito Santo, pretende conduzir o leitor. E nós percebemos que os temas que são apresentados aqui como parte de uma grande realidade cósmica, que retrata algumas das verdades mais importantes sobre a obra de Jesus. Verdades que nos levaram a uma época antes mesmo da criação. E eu fiz aqui um comentário, estava aqui analisando um comentário e diz assim, que é interessante a gente observar que o propósito deste quarto Evangelho é justamente levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E essa declaração do propósito do Evangelho foi escrita no ponto de transição entre a geração que conheceu Jesus pessoalmente e a segunda geração que só conheceu por intermédio do testemunho de outros. Então o público-alvo do Evangelho de João é justamente a segunda geração. E um outro detalhe interessante é que o quarto Evangelho foi escrito no contexto da morte iminente do discípulo amado. O último representante vivo daquele que havia conhecido Jesus em pessoa. O propósito mais específico do Evangelho de João era justamente persuadir essa segunda geração de fiéis que na ausência de um apóstolo vivo não era uma barreira para uma experiência cristã. E o foco na segunda geração pode ser observado em muitos aspectos do Evangelho de João. O discípulo amado é o representante ideal, pois ao contrário de Pedro, Maria e Tomé, ele criou sem ver. Muito importante, por isso que vale a pena se deleite, aproveite e se prepare para essa jornada de compreensão. E nós já vamos aqui na lição de domingo, pastor, nós temos aqui como no princípio o Logos divino. E eu te pergunto, o que que João revela sobre a palavra ou sobre o verbo Jesus Cristo relatado em João 1, dos versículos 1 ao 5? Ricardo, é tão bonito o início do livro de João e eu vou fazer aqui a leitura dos três primeiros versículos. E diz o seguinte, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, respondendo aí a sua pergunta, a pergunta da lição, quando a gente lê o livro de João, especialmente na sua introdução, a gente percebe que ele afirma de maneira clara que Jesus é essa palavra, é esse verbo e, portanto, ele é Deus. E, além de ser Deus, ele sempre esteve com o Pai, mostrando que nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, nós encontramos também nessa declaração inicial de que ele é o criador de todas as coisas. E isso, então, olhando para esses textos iniciais, o que que nós podemos desprender? Primeiro, Jesus, ele é eterno, diferente de algumas teorias que acabam apontando que Jesus, assim, ele era tão antigo, tão antigo que não sabe nem quando foi o início. Não, o texto bíblico, e não só esse, mas outros, vai nos apresentar que Jesus, ele é eterno. Segundo, ele sempre esteve com o Pai, mostrando que a natureza, o tempo de existência, a eternidade, é algo comum aos dois. E também, nós entendemos, a partir desses versículos iniciais, que Jesus, ele é Deus. Então, isso é muito bonito. A gente vai desprendendo isso já, a partir desses primeiros versículos, e compreender. Isso é extremamente importante, porque um dos desdobramentos, se Jesus Cristo é apenas um Deus de segunda grandeza, e Deus, então, o grande, poderoso, que a gente chama de Pai, ele mandou alguém para arrumar a situação e ele ficou distante, puxa, isso já traz para a gente uma sensação assim, ah, não foi Deus que resolveu. Mas não, olhando para o livro de João, olhando para a Bíblia, a gente percebe que o próprio Jesus, que é Deus, ele veio aqui nos abençoar e nos salvar. E conhecer essa temática, ela é muito importante. Acredito, e gostaria de deixar como uma sugestão, uma exortação para os amigos, de estudarem melhor a respeito dessa temática que envolve a trindade. Sem preconceito, tendo cuidado com as fontes, porque compreender quem é Jesus faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida, né? E nós já chegamos aqui logo na segunda-feira, nós temos aqui a palavra se fez carne. E aí agora, Lívia, eu te pergunto, o que foi criado por Jesus, que é Deus, e por que essa é a verdade mais importante que podemos conhecer? Justamente retratada ali em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, e versículo 14 também. João deixa bem claro que Jesus foi o agente criador do planeta Terra, dos animais, de tudo que existe, e principalmente do homem. Ele foi o agente criador. Mas principalmente nessa lição eu fui levada a refletir sobre o que seria, assim, uma mudança de natureza, né? Imagina você mudar, deixar de ser quem você é, para ter outra natureza completamente diferente da sua. Jesus, como Deus, acho que a gente pode dizer com certeza que ele tem uma natureza espiritual. E aí, uma natureza espiritual que não se limita às nossas condições humanas aqui, de leis da física, leis da química e outras coisas. Ele, como espiritual, ele teve que não se diminuir, mas entrar numa outra natureza que não era a dele, para que ele pudesse vir aqui e estar conosco, e habitar conosco. A lição fala disso, né? O habitar. Então, Jesus se fez carne, ele mudou a natureza dele, para que ele pudesse estar conosco. Porque, como Deus, na natureza originária dele, ele não poderia estar, por leis que ele mesmo criou. Mas ele muda essa natureza e ele vem estar conosco. E ele habita, né, entre nós. E ele nasceu bebê, e ele veio cumprir o plano da redeção, e mais coisas que nós vamos falar para frente. Mas eu acho que o que nós devemos meditar é isso. O quão profundo e significativo é um Deus que deixa a sua própria natureza para se tornar em carne, né, e vir habitar com um homem pecador, estar entre pecadores. É, muito bom. Recentemente eu li uma frase, que ela é vinculada ao autor Augusto Cury, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, nunca ninguém tão grande se tornou tão pequeno para tornar os pequenos grandes. É, muito forte, né, e é justamente isso que Jesus fez. E aí nós chegamos agora na terça-feira, Adriano, que tem o título, Ouvindo ou não ouvindo a palavra de Deus. E a lição traz aqui, justamente em João 1, do versículo 1 a 13, diz aqui, Que dura realidade João retrata sobre as pessoas responderem a Jesus. Ricardo, quando eu li a lição, eu fiquei assim, refletindo sobre realmente o tamanho de Jesus, a bondade dele, o seu amor para a humanidade, e ao ler, né, aqui, João, o capítulo 1, versículo 10, na verdade, é versículo 10, que diz assim, O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito pelo intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então eu fiquei triste em saber que Deus, ele, Jesus, ele fez tudo por mim, ele inclusive morreu na cruz do Calvário por mim, por todos nós, e muitas vezes eu não ouço a sua palavra. Muitas vezes eu deixo, eu escuto a minha consciência, o meu coração, e não escuto a voz de Deus, né, e aqui o título da lição, traz ouvindo ou não, é, ouvindo ou não ouvindo a palavra de Deus, que é a voz do Senhor, através da Bíblia Sagrada que nós temos hoje, né. Então a palavra, é, João vem reforçar, mais uma vez, de que ele é o Cristo, de que ele é o nosso Salvador, de que ele é a luz do mundo, e é a verdadeira luz, que veio ao mundo, para tirar todas as trevas, aquilo que realmente prejudica o ser humano, e que inclusive o leva à morte, né, Jesus veio, é, realmente trazer a salvação, a libertação da humanidade, e muitas, é, pessoas, né, mesmo sabendo, né, que ele é o Cristo, que ele veio trazer a salvação, não escutam a sua palavra, não, não dão ouvido a voz do Espírito Santo, né. Então nós precisamos, é, na verdade, entender, é, nós já sabemos que ele é, que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele salva, que ele cura, que ele liberta o seu povo, mas precisamos, de fato, ouvir a voz dele e praticar, porque não adianta só conhecer, nós temos que conhecer e praticar, né. Então, o convite que eu deixo aqui nessa análise de terça-feira, e que é o objetivo central do livro de João, né, que as pessoas que, é, aquelas pessoas que aceitarem ele como seu salvador pessoal, essas sim terão a salvação eterna, terá a vida, é, a vida em abundância, como a própria palavra de Deus diz, né. Então, é, que você, você está nos assistindo hoje aí, por favor, ouça a voz do Espírito Santo, né, que Jesus fala por meio dele ao seu coração, à sua mente, para que você o aceite como seu salvador pessoal, e possa receber a vida eterna. Amém. E nós não sabemos o nível, a gente aqui do lado de cá, a gente não sabe o nível de intimidade que você tem com a palavra de Deus. Talvez você seja já um estudioso, né, da palavra, né, com o espírito preparado para isso, talvez você esteja chegando agora, mas ore a Deus, ore para que o Espírito Santo te dê essa iluminação, essa compreensão da palavra, que eu tenho certeza que ele vai te revelar coisas incríveis. E talvez você procure, né, alguma igreja adventista aí próximo, peça um estudo bíblico, você vai ver quantas verdades importantes e salvadoras para a sua vida você vai entrar em contato. Então, não perde tempo não, a gente, olhando para esse mundo, a gente percebe que as coisas andam de cada vez mal a pior. Olhando para o mundo, a gente não tem esperança, mas quando a gente olha para Cristo, a gente percebe que não há motivo de desespero, porque a esperança está nele e ele já nos prometeu essa vida eterna. Chegamos na quarta-feira agora, pastor, nós temos aqui temas recorrentes, que é fé e incredulidade. E eu te pergunto, como esses textos que nós lemos ali, especialmente João capítulo 3, 16 a 21, 9, 35 a 41, 12, 36 a 46, como esses textos repetem o tema de fé e incredulidade encontrado nesse prólogo? Então, eu vou destacar aqui no capítulo 3, o versículo 18, e diz assim, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê, ou seja, aquele que é incrédulo, o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus. Então, essa temática de fé e incredulidade, ela é repetida constantemente nas Sagradas Escrituras, mas, em especial, no livro de João, é interessante notar que, novamente, nós encontramos aqui dois grupos. Nós temos o grupo daqueles que creem e amam a luz, e isso é muito importante, e também daqueles que não creem, portanto, são incrédulos, e esses, por sua vez, amam as trevas. A gente percebe que essa divisão, ela é clara desde o início, e vai ser assim até por ocasião da volta de Cristo. Agora, dando uma atenção especial à palavra fé, e isso é muito comum no nosso meio, aqui no nosso país, todo mundo diz que tem fé. E parece que a fé que a gente professa é uma fé meio, realmente, assim, mística. Quando a gente vai para o livro de João, a gente percebe que ele não usa o substantivo fé e crença. Pelo contrário, o que ele usa é o verbo, né, crer, e aparece, simplesmente, 98 vezes, só no livro de João. No Novo Testamento, 241 vezes. No livro de João, 98. Ou seja, 40% das vezes que aparece a fé, a crença, né, o crer como um verbo, 40% dos textos estão no livro de João. Então, o que se destaca, então, com isso? A principal diferença que existe entre os dois grupos é essa, é uma crença que não tem a ver com uma descrição, de novo, mística, algo que é só na mente, a fé estabelecida, que é uma fé prática. Então, o ponto central da lição de quarta-feira é essa. A verdadeira fé, a verdadeira crença, ela é ação, é tomar uma atitude, não é o mero acreditar. E isso é extremamente importante para a jornada, para nós que estamos andando com Jesus, o tipo de fé que se exige é uma fé que age, é uma fé que está constantemente tomando uma atitude. É uma fé que produz frutos, né, pastor? Que produz frutos, isso é muito importante. E aí, chegamos agora na quinta-feira, Lívia, nós temos outro tema, um tema recorrente, que é a glória. E aí, nós lemos aqui em João 17, 1 a 5, e aí o autor pergunta aqui, o que que Jesus quis dizer quando orou? Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Aqui nesse mundo, nós temos os nossos pequenos momentos de glória também, né? Acho que quem correu uma maratona sabe disso, quem já ganhou uma medalha, um prêmio, um troféu, e ou passar numa prova, ou até mesmo o momento ali do casamento, nós temos os nossos pequenos momentos ou grandes momentos de glória, né? E o que Jesus quis dizer foi mais ou menos isso mesmo. Ele veio para morrer. Então, quando chegou o momento da morte dele, ele se gloriou na cruz, ele falou, pronto, agora eu vim para o momento que é o auge, que é o ápice de todo o meu ministério, de tudo que eu vim fazer aqui nesse mundo, que eu deixei a minha natureza de Deus para ter a natureza de homem, e agora é o meu momento de glória o quê? Porque eu vou morrer para salvar aqueles que o pecado tirou de mim. Então, a cruz é a glória de Cristo. Quando a gente olha, claro, que a gente medita um pouco na cena do sofrimento, de tudo que ele teve que passar, a gente acha talvez até como a cruz, né? Era uma morte vergonhosa, dada aos piores bandidos, às piores pessoas, mas, na verdade, aquela cruz era o grande momento de Cristo, aonde finalmente ele sairia vitorioso. E é difícil compreender, né? É por isso que a palavra de Deus diz, né? A palavra de Deus é loucura aos que perecem. Mas, para quem compreende, a gente entende o processo, a gente vê como pode a morte ser o momento mais importante. São coisas da natureza divina que nós ainda demoraremos uma eternidade para tentar compreender na plenitude do que realmente é. E aí chegamos agora na sexta-feira. Adriano tem aqui o comentário final. Dá o fechamento da lição para a gente. É, Ricardo, é maravilhoso. A gente não compreende. O amor de Deus é maravilhoso. É algo que está além da nossa compreensão. Vira esse mundo de pecado escuro para morrer por pessoas que não o aceitaram, que o rejeitaram, né? Ali. E hoje nós passamos o nosso dia, o nosso cotidiano, muitas vezes rejeitando esse sacrifício que Jesus fez por nós. E o convite de João é para que a gente olhe para a cruz, para a gente contemple a cruz. E ao contemplar a cruz, nós seremos impactados pelo amor de Cristo. E iremos refletir a nossa vida, nas nossas ações, e refletir na palavra do Senhor, se realmente nós estamos aceitando, se nós estamos ouvindo, se nós estamos reconhecendo a glória dele, reconhecendo ele como Cristo, como o único capaz de nos salvar, que tem o poder para nos salvar, o único nome redentor, né? E quando a gente contempla a cruz de Cristo, Jesus nos atrai. E quando mais nós aproximamos de Jesus, mais nós nos sentimos pecadores, mas também dependentes dele. E nós já sabemos pela palavra do Senhor que não há mérito nenhum em nós, somente pelo nome de Jesus. Então, ao olhar pelo sacrifício que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, olha, nós devemos agradecer todos os dias por esse amor tão grande, tão intenso que foi Jesus se entregar na cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos a esperança da vida eterna, né? E para finalizar, eu queria ler o último texto aqui para vocês que nós encontramos no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 309, que diz assim, Sem a graça de Cristo, o pecador se acha em estado desesperador. Aquilo que você falou, sem Cristo não somos nada, precisamos dele constantemente. Nada pode ser feito em seu favor, mas pela graça divina é comunicada ao ser humano poder sobrenatural, que atua em sua mente, em seu coração e em seu caráter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Então, ao contemplarmos Jesus na cruz do Calvário, mais uma vez, o amor dele, tudo o que ele fez por nós, nós vamos passar a odiar o pecado. E a cada dia buscar abandonar, criar novos hábitos e seguir firme rumo à canância celestial. Amém, muito bom. Quer conhecer mais sobre esse Jesus poderoso? Está aqui, não tem outro caminho. Demore neste livro, em oração, estude, peça estudo bíblico, Você vai ver quantas verdades maravilhosas tem aqui para mim, para você, para a sua família, para a nossa família, para todos nós. Eliva, então vamos fechar com uma oração. Você pode fazer uma oração? Maravilhoso Deus, muito obrigada Senhor por essa oportunidade de termos estudado a Tua Palavra. Que esses comentários cheguem a vários corações e que vidas também sejam transformadas. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, muito obrigado por você estar aqui até o final dessa lição. E agora, você que chegou até aqui, deixe aqui embaixo também nos comentários um pedido de oração. Se você tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários. Você pode ter certeza que tem uma turma grande aqui orando por cada comentário, por cada pedido que está aqui. E não deixe de compartilhar esse conteúdo para pelo menos 10 pessoas. Dá o joinha, que com certeza esse conteúdo vai ser reverberado para cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E até o próximo programa.